Um grupo formado por 17 mulheres das mais diferentes gerações está realizando um sonho antigo. A associação Kolonie Geschmack vai estar pela primeira vez à frente de uma cozinha no pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter. Serão três pratos da culinária alemã e para começar a dar água na boca, nós acompanhamos a produção de um desses pratos. O município de Sapiranga, emancipado em 1955 de São Leopoldo, mantém fortes as tradições dos colonizadores alemães. Em 2024 estamos comemorando o bicentenário da imigração, da presença da imigração alemã no Brasil. E Sapiranga, consequentemente, faz parte desse território que compreendia a antiga colônia alemã. Sapiranga é um município jovem, de certa forma, a partir da sua história de emancipação. O município se emancipa em 28 de fevereiro de 1955. E quando se fala hoje do nosso município, eu penso que no contexto das comemorações dos 200 anos da presença da imigração alemã aqui, a gente pode olhar para esse passado e encontrarmos diversos vestígios, diversos registros da memória dessa presença dos imigrantes alemães aqui. Em especial, eu gostaria de destacar a presença das mulheres imigrantes alemãs, que durante muito tempo, a própria historiografia aponta para isso, foram invisibilizadas pelos escritos. Mas hoje, felizmente, nós temos uma nova forma de pensar, uma nova forma de escrever a história, especialmente a história das mulheres. E é nesse contexto que hoje a gente pode observar a importância e a presença das mulheres dentro da sociedade sapiranguense. Nesse contexto da presença das mulheres, eu penso que é extremamente importante a gente registrar a presença das mulheres que constituem o grupo conhecido aqui na nossa cidade como Colônia Cachmaca, que exatamente traz os sabores da colônia, traduzindo para a língua portuguesa, os sabores da colônia, ou o sabor da colônia, que se traduz, como eu disse, concreta e materialmente, através dos pães, das cucas, dos diversos produtos produzidos por essas mulheres da zona rural de Sapiranga, e que revela, acima de tudo, a capacidade de organização dessas mulheres, a possibilidade de empoderamento dessas mulheres, que através dos seus saberes e fazeres gastronômicos, desempenham um papel extremamente importante e que hoje tem uma grande visibilidade dentro da comunidade local. Penso que esse é um aspecto extremamente importante de a gente considerar, porque isso revela, inclusive, a importância de políticas públicas efetivas, como é o caso aqui de Sapiranga, onde nós temos uma preocupação por parte do poder público, por parte da EMATER, que tem desempenhado um excelente trabalho, no sentido de auxiliar, de orientar, de estar ao lado destas mulheres, que tem desempenhado, então, esse trabalho cada vez mais importante e com qualidade na nossa comunidade. E todo esse histórico está muito presente na organização social, com pontos fortes na educação e na culinária local. Esse legado está no dia a dia das integrantes da Associação Colonie Keschumack, que juntas enfrentam novos desafios, como o de assumir uma das cozinhas do Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter. E dona Milonde nos mostrou alguns dos preparos que farão parte do cardápio. E hoje nós vamos aprender um prato alemão com essas meninas da Associação Colonie Keschumack. Isso, meninas? Isso aí. Disse certo? É. Então tá. Pouco difícil, mas... Mas saiu? Saiu certo. Que bom. E a dona Milonde, que é a senhora, né, aqui da comunidade, vai nos ensinar a fazer um prato especial de família, e pelo que ela comentou, de todas as famílias aqui da região. Que prato vai ser esse, dona Milonde? Vai ser a salada de batata alemã, feita com molho branco. Feita com molho branco. E o que mais que vamos ter hoje? Ah, e vamos ter também a linguiça fervida, o bolinho de batata, né? Que é tradicionalíssima. E a farofinha, que é tudo... Tudo tradicional. É da nossa cultura aqui. As festas, assim, saem esses pratos aí. E esses pratos, a gente vai começar como, dona Milonde? A gente vai começar com a salada, né? Que ela tem que esfriar, então vai ser o primeiro prato que nós vamos fazer. E as meninas já estão ajudando? As meninas, aqui temos a Solange, temos a Fernanda e a Ana Paula. Que elas também são da associação? São da associação, é. E trabalham aqui com... Trabalham, nós trabalhamos em grupo, tudo junto, tudo... Tá, então o primeiro passo, a gente doura uma cebola, assim, picada em cubinhos. A gente deixa ela, assim, até dourar um pouco, deixar bem murchinha. A gente coloca duas colheres de farinha de trigo e deixa, assim, pegar uma cor. Aí vai, mais ou menos, assim, meio litro de água, não muito quente. A gente vai aos pouquinhos, assim, tem que ver a textura do molho. Aí o senhor tá fazendo molho branco. É, o molho branco, é. É bem simples. Ele não... Não vai nada, né? Não vai nada. É bem... Bem básico. Bem simples, básico, bem saudável. Vou colocar mais um pouquinho de água, porque tem que ficar mais ralo, pra salada ficar bem suculenta. Tá, agora a gente coloca o sal no molho. Vai, assim, uma colher e meia de sal. E o vinagre. Vinagre também, assim... Vinagre branco. Vai, umas cinco colheres. Dá pra... Isso aqui é a agosta, né? Que é a fatia maior. Tanto assim. Temperinho verde. Cebolinha. Ceia, gosta também. Salsa. Aí mistura. Fica parada, assim, por mais ou menos uma... Pelo menos uma meia hora pra... Pra esfriar e pegar bem o molho. E pegar o sabor do molho na batata, né? Então agora nós vamos fazer a nossa farofa de bacon. Que também vem de uma agroindústria aqui da região. Depois que o bacon começa a fritar, soltar a gordura, a gente coloca alho picado, cúrcuma e gengibre. O ar é mais ou menos meio quilo de farinha de mandioca grossa. Depois que coloca a farinha, tem que mexer assim durante uns cinco minutos até que a farinha doura. Farinha fica douradinha. Já tá pronta assim, bem douradinha? Bem douradinha, aham. Ó, por baixo assim, ó lá. Aqui a nossa linguiça, que é da uma agroindústria, é uma linguiça mista. A gente vai aferventar ela. Depois que levanta a fervura, assim, deixa ferver durante uns dez minutos. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o bolinho de batata. Que também é um bolinho assim, da cultura alemã. E é muito apreciado aqui. E como é que ele é feito, dona Miró? Então a gente pega a batata rosa. Tem que ser a rosa, né? E aí tá descascada. O que nós vamos fazer agora? Descascada. Agora nós vamos ralar a batata. Então aqui a senhora tem quanto mais ou menos de batata? Aqui deve ter uns dois quilos de batata ralada. A gente coloca assim, mais ou menos uma colher e meia de sal. De sopa de sal, né? Sal, é, isso aí. As gurias ralaram no ralador grosso, né? É, grosso. Mas não pode ser ralado na mão. Pode ser ralado na mão. A gente mistura bem isso aqui. É bem simples de fazer. Tá, aí vai o temperinho verde. Ah! Bastante assim, é o que tá sabor ao bolinho. Salsa. Cebolinho. Ideal também é assim picado grosso. Eu acho que fica bem melhor. Eu acho que fica bem melhor. Senão ele some. Aí a gente coloca farinha de trigo assim pra dar liga no bolinho. Mais ou menos assim, umas duas colheres de farinha. Essa colher que a senhora tá usando é maior que a sopa. É maior. Isso aí eu acho que seriam assim, cinco colheres de sopa. Tá pronta agora, bem misturada. Pra dar liga, né? E agora a gente vai fritar. Vai fritar o bolinho. Moldar o bolinho assim na colher ou numa escumadeira. E agora a gente vai fritar o bolinho. Tá no ponto agora. Simples, é só colocar na água e ferver durante uns cinco minutinhos. E ficou pronto o prato preparado tão carinhosamente pela dona Milondi, né? Dona Milondi e as ajudantes dela. Olha só, ficou lindo, muito colorido, bem nutritivo. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar. Mas antes eu gostaria de falar com a Leila, que a Leila é a coordenadora da associação, né Leila? E vocês estão com uma novidade este ano pra associação. Qual é essa novidade? É o nosso primeiro ano participando da Expo Inter. É uma grande expectativa, é um sonho da associação de participar. Então esse ano a gente teve essa oportunidade de estar trazendo um pouco do nosso trabalho pra Expo Inter. A gente trouxe no prato também a tradição alemã daqui. É uma grande oportunidade, as mulheres vinham um tempo lutando pra conseguir esse espaço. E esse ano então vai ser a primeira experiência, né? É uma oportunidade de geração de renda, delas estarem se colocando nos espaços. Elas participam já nas feiras municipais. Tem a casa do parque, que elas fazem todo domingo cucas e pães. Então elas já são conhecidas na cidade e estão bem conhecidas, né? A Leila relatou que elas têm entrada nos locais e as pessoas já sabem quem elas são. Então nós vamos degustar agora este prato que você poderá prestigiar lá na Expo Inter. Vamos meninas, experimentar? Vamos. Gente, vocês não podem perder esse prato na Expo Inter 2024. Muito gostoso, muito bom. Muito obrigada, dona Milondi e Leila por nos receberem aqui hoje. Olha que já deu água na boca mesmo, hein? Essa com certeza eu quero provar na Expo Inter. Afinal, não há melhor lembrança de vó que esse bolinho de batata, não é mesmo? Lembrando que a Expo Inter começa no dia 24 de agosto e vai até o dia 1º de setembro. Se você tem alguma pergunta ou sugestão de reportagem ou receita, envie para a gente através do QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. A Expo Inter. Obrigada.